Música As sessões da Câmara de São José são realizadas em dois dias, toda terça e toda quinta, cada uma com sua peculiaridade. Geralmente são as sessões de quinta-feira que ganham mais destaque e atenção da população, já que são nelas que são votados os projetos de lei. Mas as sessões de terça-feira também são muito importantes. E a gente te explica por quê. São nas sessões de terça que os vereadores discutem sobre assuntos importantes para a cidade e apresentam informações de interesse público que vão impactar no seu dia a dia. Isso acontece quando os vereadores vão à tribuna durante o tempo de pinga-fogo. Cada parlamentar tem de 5 a 10 minutos para debater sobre o seu ponto de vista. A sessão de terça também tem uma pauta de discussão e votação. Só que ao invés de projetos de lei, são apreciados documentos, como indicações, moções, requerimentos e aqueles chamados diversos. As indicações são pedidos para que uma autoridade competente do Poder Executivo possa realizar uma medida de interesse público. Por exemplo, a implantação de novas linhas de ônibus, além de serviços de manutenção, como poda de árvores ou limpeza pública. Os requerimentos, ao contrário das indicações, pedem a adoção de alguma providência da Prefeitura ou informações sobre assuntos de interesse público. O pedido para a instalação de postes nas ruas da cidade é um requerimento, assim como o pedido de dados específicos sobre serviços disponibilizados pelo município. As moções são manifestações de apoio, pesar, protesto ou repúdio a algum acontecimento de relevância para a sociedade. Já os diversos são, em grande parte, documentos da administração interna da Câmara. Tanto os diversos quanto as indicações constam na pauta para garantir o princípio da publicidade. Entretanto, não precisam passar por votação dos vereadores. Os requerimentos e as moções devem ser votados. Se aprovados, os documentos são encaminhados à Prefeitura para que o Executivo tome as devidas providências. Legenda Adriana Zanotto